Nós estamos tendo o prazer de receber aqui nos estúdios do Sistema de Rádio TV Juruá o Mestre Monteiro, uma das figuras mais emblemáticas, uma das pessoas mais importantes da União do Vegetal em todo o Brasil. O Mestre Monteiro que já morou um tempo grande aqui em Cruzeiro do Sul, que tem muitos discípulos aqui na cidade e que está fazendo uma visita aqui na nossa região. Mestre, eu quero desejar ao senhor uma boa tarde e aproveitar já para emendar uma pergunta. A União acaba de completar 50 anos da fundação. Qual foi a evolução? O que aconteceu? Qual a representatividade que hoje a União do Vegetal tem a nível de Brasil, Mestre Monteiro? É uma pergunta muito importante, essa sua. Porque a União do Vegetal, ela enfrentou, não acredito, quase todas as instituições que usam o Vegetal ou o Daime, enfrentaram, né? Então, a União do Vegetal, mas a União do Vegetal se colocou numa posição, vamos dizer assim, de defender um direito que não é só para nós os da União do Vegetal, mas para todos aqueles que usam, que queiram usar o Vegetal ou o Daime de uma maneira consciente, né? Então, trabalhamos, enfrentamos muitas dificuldades, preconceitos, mas sempre adicerçado com a verdade, a União do Vegetal hoje, ela está, podemos dizer assim, de uma maneira institucionalmente liberada, né? Diante da sociedade, não só da sociedade brasileira, mas diante da sociedade de outros países também, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suíça, em Portugal, na Espanha, né? Então, foi um trabalho que, de certa forma, demonstra uma evolução. Uma evolução no sentido institucional e uma evolução também, claro, no sentido espiritual, porque as pessoas que buscam a luz para a sua consciência, com certeza, elas têm também a sua caminhada evolutiva, né? Agora, Mestre Monteiro, a gente sabe que, apesar de todo esse reconhecimento institucional, inclusive essa grande batalha que foi vencida nos Estados Unidos, através dos advogados, de próprias investigações que o governo americano fez sobre o comportamento das pessoas que utilizam o Vegetal como sacramento, a gente sabe que ainda existe muito preconceito em relação ao uso do Vegetal, do Daime ou a OASCA, como queiram chamar. As pessoas ainda acham que isso é uma forma de droga, existem pessoas que ainda têm esse conceito de que a OASCA, o Vegetal, o Daime, é uma forma de droga. O que o senhor, com esses anos todos de experiência, nessa sua trajetória dentro dessa organização, o senhor poderia falar para essas pessoas que ainda têm esse preconceito em relação ao uso do Vegetal? Infelizmente, é uma característica humana de falar daquilo que não conhece. sem falar, sem consciência. Quando se fala em droga, o que é que droga? Droga, vamos dizer, é tudo que tem substâncias que é usado quimicamente, né? Tem, por exemplo, na farmácia, uma drogaria. Drogaria. Então, diversos tipos de medicamentos, de drogas, que cada uma delas produz um efeito diferente no ser humano. Isso é inlegável, né? E o Vegetal, não. O Vegetal, o efeito dele é aquele, constante, né? Nos produz o quê? Um estado de consciência mais ampliado, nos dá, vamos dizer, uma condição de uma introspecção em nós mesmos, e eleva a nossa consciência a um plano mais alto e com mais clara evidência, né? É bem diferente. A droga, ela pode, vamos dizer, deixar uma pessoa entorpecido, né? E o Vegetal, não. O Vegetal, ele dá à pessoa lucidez. É um estado de lucidez, né? Inclusive, parece que algumas pessoas até atribuem ao Vegetal até o poder de cura. Há certos tipos de adição, há certos tipos de vícios, né? Dependências químicas, por exemplo, como a cocaína. A gente sabe que tem pessoas que já estão, assim, em um estágio muito avançado de dependência química e, através do uso do Vegetal, acabam se livrando desse vício. Isso é verdade? Isso pode acontecer, Mestre? É verdade. Isso é uma verdade absoluta e que nós podemos provar isso, né? Isso nós já podemos provar. Tanto da bebida alcoólica, como drogas mesmo, no caso, você falou agora. A cocaína. A cocaína, da magna. Isso nós já temos pessoas na União do Vegetal que curamos. Não são, não é uma nem duas, são muitas. Agora, um fator, segundo o que eu li, que foi preponderante, por exemplo, que a gente sabe que as instituições nos Estados Unidos são muito rígidas, são muito fortes as instituições. E um dos fatores que, segundo o que eu li, permitiu que o chá, o vegetal fosse liberado nos Estados Unidos, foi o padrão de comportamento das pessoas que fazem parte da União e de alguns núcleos do Santo Daime também. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, houve uma investigação do governo norte-americano para ver qual era o comportamento das pessoas que utilizam o vegetal. Exato. Houve tudo isso e, além do mais, o governo americano se posicionou dizendo que o uso do vegetal, do Daime, causava mal à saúde. E, quando foi para a Suprema Corte, o governo não pôde apresentar uma prova que realmente comprovasse o malefício que o vegetal faz. E aí foi derrotado na Suprema Corte porque não pôde apresentar. Não teve como ele apresentar um malefício causado pelo uso do chá. Eu vou mudar só um pouquinho de assunto, aproveitar a visita do senhor aqui em Cruzeiro do Sul, porque eu tenho notado, e o senhor que morou um bom tempo aqui em Cruzeiro, tenho notado uma mudança, uma transformação na nossa sociedade. Como é que o senhor avalia essas mudanças que têm acontecido aqui em Cruzeiro do Sul e na região, mestre Monteiro? Eu acredito, isso vamos falando já num plano espiritual de ciências ocultas. Porque nós usamos o chá, como as pessoas usam o Daime, nós usamos o Reetal, nós trabalhamos com pensamento. Então, essa transmissão de pensamento, nós colocamos no ar. O pessoal do Daime, o pessoal da União. E esse pensamento, pelo trabalho que é exercido na cidade, eu acredito mesmo que exerça uma influência na sociedade. Porque a gente sabe, e ouvimos sempre falar, é até uma coisa bem, é um batidão que a gente sempre diz assim, que o ser humano é o produto do meio. E é mesmo. Então, a União do Vegetal aqui, o Daime aqui também tem até um bom número de pessoas. Então, essas pessoas, de certa forma, vão semeando uma prática mais equilibrada na sociedade. E é possível, sim, que essas observações das pessoas possam produzir também nos amigos, nas famílias, uma outra compreensão. Porque esse é o nosso trabalho que nós temos que fazer, constante. Então, o senhor acha que essa influência espiritual tem ajudado, assim, no desenvolvimento humano, filosófico e espiritual da região, mestre Monteiro? Eu acredito. Mestre, só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que o mestre Monteiro daqui a pouquinho tem que pegar um avião para voltar a Brasília, onde ele reside atualmente. Eu queria que o senhor deixasse aí para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, no ano, um ano emblemático para a União do Vegetal, 50 anos. Ontem, a gente sabe que foi um dia especial para toda a Irmandade, toda a congregação da União do Vegetal. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para toda a população, aqueles que fazem parte das linhas auasqueiras, aqueles que também não fazem parte, uma mensagem da União, do mestre Gabriel, de quem está aí nessa vibração positiva para uma transformação saudável do planeta, por parte do senhor, mestre Monteiro, que, por sinal, é sempre muito bem-vindo aqui a Cruzeiro do Sul. Eu, quando estou aqui em Cruzeiro do Sul, porque, como eu sou também cidadão cruzeirense, concedido pela nossa Câmara de Vereadores aqui, sou um cidadão cruzeirense, me sinto bem, vamos dizer assim, bem à vontade para falar ao povo cruzeirense e aos nossos irmãos de luz, que usam como um do mesmo nosso pensamento. A minha mensagem à sociedade de Cruzeiro do Sul, aos nossos amigos, aos nossos irmãos de luz, é que não existe progresso se não houver ordem e paz. Então, nós temos que trabalhar no sentido de desenvolver as virtudes morais, intelectuais e espirituais do ser humano, porque o ser humano é capaz de produzir forças espirituais, poder que possam proporcionar uma sociedade mais amiga e mais fraterna. Bom, encerrando essa entrevista, esse bate-papo aqui com o mestre Monteiro, é sempre um prazer, como eu já disse, ser enorme recebê-lo aqui, sempre trazendo aí novas inspirações para os centenas, quizás milhares de discípulos que tem aqui na região da União do Vegetal. E vamos chamar o intervalo comercial.